I'm your DJ, I bring you the music, people, enter! microphone sem fio, da marca Tomate, e este microfone aqui de lapela, então eu vou mostrar neste vídeo aqui para vocês como é que funciona este microfone sem fio e como é que funciona também este microfone de lapela aqui, deixa eu focalizar direito aqui para vocês, eu vou fazer um teste comparativo usando o equipamento aqui do sem fio, que é o transmissor e o receptor e vou ligar também o microfone de lapela também aonde eu ligo este microfone tá para fazer um teste comparativo para vocês aí e para esclarecer algumas dúvidas tá mas antes de do vídeo propriamente dito peço para vocês deixarem o like tá compartilhem esse vídeo aqui tá tem muita gente que gostaria de saber também das diferenças de microfones para que serve cada microfone também tá bom e se você não for inscrito inscreva-se tá e agora eu vou te mostrar para vocês a diferença desse microfone aqui sem fio e desse microfone de lapela ok bom pessoal agora como vocês podem ver eu estou gravando com o microfone sem fio tá o microfone da tomate o modelo é 2205 tá então respondendo algumas perguntas de algumas pessoas que têm feito a respeito deste microfone aqui se é um ótimo microfone se dá para usar em palestras se dá para usar em cultos e igrejas tá olha a gente é dá sim tá é um é um bom microfone não vou dizer que é um top de linha porque não é todos os equipamentos aqui do meu setup aqui para mim gravar os meus vídeos aqui são todos é de baixo de baixo custo tá que eu não tenho grana para investir se eu tivesse grana para investir estaria falando com um fone com microfone sem fio aqui da boia por exemplo tá mas é tipo assim eu tenho um microfone condensador que o SF930 é um microfone também de baixo custo mas é um bom microfone não é aquele né top de linha mas é um bom microfone para gravação de vídeos aqui para algumas coisas ele é muito bom tá ele não é de todo o ruim esse aqui também tá ele é muito bom só que não vamos comparar com microfones tá top de linha não tem nem cabimento mas respondendo ao pessoal olha a gente dá para fazer palestras dá para fazer cultos e igreja desde desde que sempre falo isso para você está respeitando a especificações técnicas tá do desse microfone aqui ele tem um alcance até de 40 metros mas né 30 metros fica de boa e sempre usar pilhas e baterias de qualidade que aí você não vai ter dor de cabeça com esse microfone sem fio aqui da marca tomate tá então este é o som deste microfone é um bom microfone tá bom eu uso aqui de vez em quando para gravar algumas coisas é você pode perceber aí que ele não capta muito som ambiente que é uma coisa legal tá é uma coisa muito boa é diferente do meu microfone condensador aqui tá o o 930 que eu tenho aqui que eu sempre gravo tá como ele fica um pouco distante ele fica mais ou menos um palmo da um palmo um palmo e pouco da da minha boca ele capta já um pouquinho o som ambiente tanto é que eu até coloquei uma espuminha nele e mas mesmo assim ele capta um pouco tá como aqui aonde eu gravo não tem acústica então ele pega um pouco do 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 ambiente do som ambiente agora já este microfone aqui como vocês podem estar notando e ouvindo aí ele não capta muito som do ambiente isso é muito bom tá bom e agora também eu vou mostrar para vocês como como funciona o microfone de lapela também neste microfone neste conjunto de microfone sem fio aqui tá bom gente agora vocês podem notar que eu estou falando com o microfone de lapela tá e está ligado no receptor aonde eu ligo o outro microfone sem fio tá então ele está ligado aqui e o som que vocês estão ouvindo aí é o som do microfone de lapela tá também é um bom microfone tá gente é um microfone zinho também de baixo custo né você não acha que não vai pagar mais que 20 reais nesse microfone aqui e é um microfone também que perfeitamente dá para você se virar tá geralmente eu uso esse microfone não com o conjunto do sem fio aqui que eu tô falando com vocês agora tá como vocês podem perceber aí na minha mesa de som aqui tá o o o receptor zinho da do receptor do microfone sem fio tá ligado na minha mesa aqui número 2 tá então ele funciona tá entrando aqui na entrada de linha tá do canal 2 da minha mesa esse receptor então eu estou usando o receptor tanto para falar com o microfone que vem aquele arco que é tipo um headset que é da marca tomate como esse microfone de lapela tá então dá para ser feito de várias formas só que eu uso geralmente eu uso esse microfone de lapela aqui quando eu gravo no meu celular tá quando eu gravo alguma coisa no meu celular então eu coloco ele direto no meu celular tá e faço gravações filmando com o celular e falando com o microfone de lapela eu não uso o microfone do telefone tá que é um não é lá grande coisa né então é melhor você usar um de lapela que já fica bem mais legal o som tá como vídeo e áudio andam juntos então você tem tem que ter uma boa qualidade de vídeo e uma boa qualidade de som também né você tem que ter um áudio legal para as pessoas poderem entender aquilo que você tá falando então é isso pessoal é é muito simples ser usado tal esse conjunto aqui sem fio da marca tomate é fácil também usar o microfone de lapela você pode tanto usar o microfone de lapela como usar o headset também tá eu acho o som do headset é um pouquinho mais encorpado do que o microfone de lapela porque e outra ele não capta tanto o som ambiente tá então é uma é uma coisa muito boa você não tem aquela reverberação da do ambiente né esse aqui também capta pouco tá não capta muito o som ambiente mas é como ele tá né mas é afastado da minha boca então você tem que compensar às vezes no volume tá então é isso funciona funciona muito bem dá para fazer palestras com esse conjunto é sem fio da tomate que eu comprei com headset ou com microfone de lapela tá dá para ser feito tranquilamente só que uma observação quando você for usar o microfone de lapela neste receptor aqui certifique-se que o plug p2 do microfone de lapela encaixa direito tá porque às vezes você coloca lá não encaixa legal você pensa que tá funcionando e não está tá tem que tá bem encaixadinho porque o encaixe do microfone de lapela é diferente do headset o headset ele tem o plug o plug p2 você encaixa e ele tem uma rosquinha que você rosqueia ele para ele não sair porventura você recebeu dar um tranco no nesse aparelho aqui ele não ele não sai com tanta facilidade já o microfone de lapela ele não tem aquela rosquinha então você coloque lá e fica esperto para qualquer tranquinho qualquer puxão ele sai tá então é só é só este cuidado que vocês devem ter na hora de colocar o microfone de lapela ao invés do headset tá e é isso gente se vocês gostarem do vídeo gostaram do vídeo aí deixa aquele like esperto tá para ajudar o canal se você não for inscrito inscreva-se tá me siga nas redes sociais tá no instagram no twitter que sempre quando eu lanço um vídeo novo aqui também faço chamada lá no instagram e e coloca o vídeo também no twitter tá bom então é isso vou ficando por aqui agradeço a sua visualização e até o próximo vídeo e aí e aí